Tudo bom, pessoal? Hoje de manhã eu estava gravando aqui um... Estava gravando... Estava estudando aqui um caso e eu resolvi compartilhar com vocês uma informação aqui que eu acho que é super importante, principalmente para quem pensa em investir em alguma coisa aqui nos Estados Unidos, tá? Eu sempre disse para vocês que o mercado imobiliário é muito legal, sempre falei para vocês já há 8, 10 anos eu gravo vídeo mostrando alguns projetos que a gente faz aqui. A gente faz projetos muito fechados, muito pequenos, com um grupo de pessoas muito fechados, raríssimas vezes a gente abre. Então, assim, mas eu trago aqui para as pessoas conhecerem. De repente, se você quiser fazer, você mesmo pode fazer, você mesmo pode desenvolver, você mesmo pode tentar empreender com o seu grupo de amigos, com o seu grupo de empresários, com o seu grupo de investidores. Eu acho que é super legal, super saudável isso e acaba ajudando muita gente. Mas o que acontece? Há uns dois anos, a gente começou a perceber algumas coisas no mercado. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E se você tem alguma ideia que seja, talvez, contrária a esse meu pensamento, ou que vá de acordo com esse meu pensamento, vá de encontro com esse meu pensamento, escreve aqui, tá? Porque, assim, eu primeiro, eu não acho que eu tenho todas as informações do mundo, de todos os mercados e que eu tenho grande saber para compartilhar aqui com vocês. Eu estou deixando só a minha opinião aqui, eu acho que todos nós estamos aqui para aprender. Quando a gente acha que a gente não tem mais nada para aprender, a gente para de perder aí o propósito até de viver, porque a gente está aqui nesse mundo para aprender. Então, vamos tentar debater isso daqui. Eu vou colocar o meu ponto de vista e eu gostaria de escutar o de vocês também, tá? Vamos lá. O que que acontece? Durante muito tempo, a gente vinha dentro da mesma batida no mercado imobiliário, né? Então, o que que dava dinheiro? Construir casas de padrão baixo ou médio, imóveis comerciais, principalmente salas comerciais dentro de lojas, né? Dentro de plazas, esse tipo de coisa. Alguns casos de escritórios, enfim. Uma série de coisas aí que a gente viu durante o mercado, durante o tempo que o mercado vinha absorvendo muito bem. Super valorizou, ganhamos dinheiro, às vezes empatamos, às vezes... Graças a Deus, nunca perdemos, nunca saímos no negativo, mas já chegou o caso que a gente empatou a conta, né? E isso serviu como aprendizado para a gente fazer melhor na próxima vez. Mas o que que eu percebi? Desde a época da pandemia, o mercado, e eu acho que isso em vários países, não é só Estados Unidos, tá? O mercado começou a perceber que ter um escritório dentro de casa pode ser mais econômico do que você manter uma mega estrutura. E muitos escritórios começaram a enxugar o espaço físico, né? Então, por exemplo, se eu tenho 50 funcionários, e eu consigo, dentro desses 50 funcionários, fazer um revezamento interno, onde pode ser 25 de segunda, quarta e sexta, e 25 de terça, quinta e sábado, se revezando dentro do escritório, mas nos outros dias essas pessoas trabalham em home office. Eu vou ter uma economia considerável em luz, em equipamento, em energia elétrica, né? Que é luz, obviamente. Em café, em copo, em pequenas coisas, mas que acabam fazendo um volume muito grande, né? Muitas empresas perceberam isso. E muitas empresas começaram a falar assim, ué, mas peraí, se eu pago um espaço pra esse funcionário trabalhar daqui, eu posso melhorar o salário dele, e ele vai trabalhar de casa? E aí muitas empresas começaram a fazer isso. Melhorando os salários das pessoas, vamos dizer que eu gaste, sei lá, dois mil dólares a mais com um determinado funcionário. Ué, se eu der mil pra ele, eu tô economizando mil. Então quer dizer, ele tá ganhando mil, eu tô ganhando mil, tá todo mundo feliz, eu economizo o espaço. Só que esses mil não ficam só nos mil, né? Porque você tem o aluguel, você tem o consumo de energia, você tem os impostos atrelados a isso. Então esse número acaba sendo muito mais significativo pras empresas. E muitas empresas começaram a enxugar o espaço físico. Não o número de pessoas, mas o espaço físico, tá? Então o que eu comecei a perceber? Os escritórios grandes, salas grandes, e vieram me oferecer aqui no prédio vários andares com salas gigantes, elas estão custando o mesmo preço do que salas pequenas. E muitos andares aqui no próprio prédio, eu não tô, eu não tô no prédio da Penzoil, eu tô no prédio do estúdio, tá? Que é outro, é diferente, é perto, mas é diferente. Aqui no prédio são oito andares do estúdio, do da Penzoil são cinquenta andares. Aqui são oito andares e são dez salas por andar. As salas aqui devem ter... sei lá, oito por oito metros, né? Oito por oito, mais ou menos. Então, por aí você faz ideia do tamanho, das salas desse tamanho, as pessoas estão dividindo essas salas em cinco salas pequenas. E essas salas pequenas, eles estão alugando quase pelo mesmo preço de uma oito por oito. Então, vamos dizer, você hoje paga mil e seiscentos dólares numa sala pequena de vinte metros, quinze metros quadrados e você paga dois mil e trezentos numa sala de oito por oito. O que que tá acontecendo? As pessoas estão percebendo que é menor enxugar, é melhor enxugar. E aonde eu quero chegar isso com vocês? As pessoas hoje estão se interessando por casas maiores onde elas podem ter um quarto a mais que elas podem transformar num office. Talvez pro marido, talvez pra esposa ou talvez pros dois. Então, em vez de ter uma casa com, sei lá, três quartos, ela pega uma casa com cinco quartos. Onde ela vai pagar de aluguel, sei lá, oitocentos dólares a mais, seiscentos dólares a mais. Mas ela tá ganhando em média aí pra trabalhar de home office, sei lá, seiscentos pro marido, seiscentos pra esposa. Então, eles tão ganhando seiscentos, tá pagando a mais e tão botando mais seiscentos no bolso a mais no orçamento familiar. Essa conta muita gente tá fazendo. Então, o que que a gente tem percebido aqui? E é isso, esse é o motivo desse vídeo. Muitas pessoas que construíam lojas em plaza, as lojas hoje estão, se você for na rua, você vai ver várias lojas pra alugar. Muitas pessoas estão indo para o comércio eletrônico. Se você olhar redes grandes, Walgreens, CVS, até Walmart, você vai ver que eles estão, o Walmart, aquele neighborhood, que é aquele pequeno do próprio bairro, que são menores, são lojas menores, estão fechando. Por quê? Não interessa mais. Bancos, você tinha, perto da minha casa, eu tinha três agências do Bank of America, uma próxima da outra, assim, de, sei lá, cinco minutos de distância de carro. fecharam duas, só tem uma. Então, por quê? Porque eles estão concentrando para enxugar o custo e fazer o máximo possível online usando tecnologia. Então, esse é o ponto desse vídeo aqui para vocês. As pessoas estão olhando ainda aqui, hoje, olhando esse projeto de hoje aqui, as pessoas estão olhando para fazer a mesma coisa que elas faziam há três anos atrás, quatro anos atrás, e o mercado mudou. Eu acho que hoje o que vai bombar não é um escritório de oito por oito, eu acho que é o escritório de vinte metros quadrados, quinze metros quadrados, tá? É a sala pequena para duas pessoas e com uma estrutura legal de tecnologia. Então, não adianta o cara ter uma sala grande e não ter uma conexão de internet boa. Ele vai precisar oferecer uma internet boa. Se ele for fazer uma loja de plaza, não adianta fazer loja gigante, porque não é esse o mercado que está rolando hoje. O que tem muito fluxo é loja pequena, é loja menor, mais compacta, muitas coisas as pessoas chegam na loja e escolhem, ó, quero um daquele, quero um daquele, quero um daquele e mandam entregar em casa. Se vocês forem nas grandes lojas de furniture, a maioria das pessoas não vai lá com caminhão para sair dali com a... esqueci o nome em português, com a mobília, com os móveis. Ele não vai com o nome, não vai ali para levar os móveis para casa. Ele vai, ele compra, ele olha ali e leva embora, aquilo ali vira um showroom. E se o seu produto for um showroom que possa ser entregue depois, o seu custo vai ser muito menor também. E é isso que tem acontecido. Eu vejo hoje aqui no prédio onde está o estúdio, nós temos oito escritórios de advogados aqui nos andares. Cada um tem vários. E na maioria deles, na maioria, se você chegar na porta das salas, que oito por oito que eu falei para vocês, vocês vão ver sempre o nome de dois ou três escritórios. Ou seja, os advogados se juntaram para eles não terem que pagar uma sala só grande, dois mil e duzentos, dois mil e trezentos dólares. Eles dividem ali a secretária, é a mesma, mas são escritórios diferentes. Empresas diferentes, advogados diferentes, mas trabalhando no mesmo lugar, dividindo a mesma secretária e os custos do escritório. Isso é normal e está acontecendo agora. Então, se você pensa em investir nisso, se você pensa em criar esse tipo de projeto aqui, se você pensa em construir alguma coisa aqui nos Estados Unidos, estuda esse mercado, porque eu acho que esse mercado, a partir de agora, é o que vai ditar as novas regras e os novos valores. Certo? Deixa aqui a sua opinião, vamos tentar debater, de repente, você tem a mesma visão, aí no Brasil está sendo a mesma coisa, aqui nos Estados Unidos pode estar sendo aí no estado que você está, em outro país onde você estiver pode estar diferente, comenta aqui pra gente, por favor. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.